O Espírito Santo tá aqui Você sente a presença dele? Quem ouviu a voz dele nessa tarde? Cante Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Declare comigo Todas as coisas Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Aleluia As vezes o medo realmente nos paralisa Nos fere Nos corrói por dentro Mas aquele que é o amor Você foi encorajada Por aquele que é o amor Por aquele que deu a vida por você Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Espírito Santo Espírito Santo Eu te amo tanto 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 Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou clamando Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Você vai olhar pra essa mulher E vai cantar pra ela assim, ó Teu coração estava ferido Antes da conferência De novo, vai Teu coração estava ferido Mais uma vez Vamos lá Teu coração estava ferido Mas o teu clamor Sabe o que aconteceu? Continua ministrando Porque você veio aqui pra pregar também Continua ministrando Diz Já foi ouvido Cantando Mas o teu clamor Agora com cara, com voz, com olhar de profeta Você vai dizer Já foi ouvido Mas o teu clamor ال bom, não temor Mas o teu clamor Portanto, como seul« Música Obrigado.